Olá! Tudo bem, crianças? Que bom! Estamos aqui mais uma vez, vídeo-aula para vocês, bem gostoso. E essa semana será muito especial, recheado de novidades. Olha o nosso cenário. Iremos fazer uma linda homenagem, será a semana da mamãe. Vamos cantar a musiquinha? Olha o sapinho Fred! Bom dia, crianças! Tudo bem? Olha! E ele quer cantar com vocês, tá bom? Olha só, ele está lá na lagoa e nós iremos cantar. O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelhas O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelhas O sapo, o sapo, o sapo pulou E agora ele vai descansar com o seu amiguinho E olha só, na nossa caixa mágica, eu vou tirar daqui de dentro umas letras bem legais, ok? Mas primeiramente vamos rever nossas amigas vogais, ok? Vamos lá? As vogais que já estudamos, vamos lá? Um, dois, três A A A de abelha A próxima E E E E E E de Índio Uuuuuh Muito bem! Essas são as nossas amigas vogais E hoje, nessa semana, nós iremos apresentar uma letrinha bem bonita É a letrinha M M M M está na palavra mamãe Vamos puxar o M M M M de mamãe Procura o M Aonde está o M? Muito bem! Mas também tem M de moto Tem o M de macaco Tem M de mala Muito bem, crianças! Com a letrinha M, podemos escrever e ver muitas palavrinhas que começam com essa letrinha E é muito gostoso a gente descobrir Então, a letrinha da semana é o M de mamãe E essa é nossa aulinha de português Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!